A primeira vez que Bolsonaro se aproximou das Forças Armadas Brasileiras foi para ser cadete. Ele entrou para o exército e ele se fez cadete e continuou até a posição de tenente quando foi expulso das Forças Armadas e foi então reformado e você reforma sempre com um grau acima e aí ele virou capitão. Esse foi o primeiro mal que Bolsonaro fez às Forças Armadas, mas ele não parou aí. Bolsonaro está destinado pelas estrelas, por alguma força cósmica, a vir como uma espécie de anticristo das Forças Armadas. Ele quer chegar ao fim, ele quer pôr toda essa instituição a perder. Há uma relação de amor e ódio dele para com os militares. É como se ele quisesse ser aquilo que ele não foi agora. É como se ele tivesse voltado ao exército para se vingar, mesmo sem ele saber que ele está se vingando. É como se ele quisesse submeter os generais agora a uma humilhação que ele sofreu por culpa dele. E então ele põe os generais à mercê de um débil mental chamado Olavo de Carvalho. Um completo maluco. Uma pessoa que diz que Pepsi Cola tem adoçante feito por feto. Ele coloca os militares todos sendo xingados por essa pessoa e ele não toma nenhuma atitude. Pelo contrário, ele parece gostar disso e os filhos dele vão lá honrar esse cara. Os dois ministros que este maluco do Olavo de Carvalho, esse analfabeto de pai e mãe do Olavo de Carvalho, indicou os dois tontos do governo, não funcionam. São justamente os dois ministérios que não funcionam. Mas Olavo continua mandando no presidente, mandando nos filhos do presidente e o que é pior, ele começa a atacar todos os militares e as próprias forças armadas. Ele começa numa campanha de difamação horrorosa e de desrespeito. Ele xinga o vice-presidente e o presidente não faz nada. Não é uma briga pessoal. Deixou de ser uma briga pessoal à medida que Olavo tem influência sobre os filhos do presidente e sobre o presidente e fala quase que oficialmente pelo governo. Lá nos Estados Unidos ele não pode entrar no Brasil porque se ele entrar no Brasil ele é preso. Ele é preso de tanta falcatrua que ele fez aqui. Olavo de Carvalho é um cara que manda um documento para a polícia me chamando para ir prestar depoimento. Chego lá, o documento está completamente cheio de palavrões. O documento escreve os nomes dos filósofos errado. Esse cara está sendo posto sobre as forças armadas. Ele está simplesmente criando um problema para os militares, para as forças armadas que pode ser a ruína dessa instituição. Gente, acordem, por favor. Será que eu, de esquerda, vou ter que tomar a defesa das nossas forças armadas porque as próprias forças armadas não reagem? Como é que tem que reagir? Tem que simplesmente fazer o presidente mandar esse cara calar a boca. Ele não pode xingar o vice-presidente. Ele não pode fazer isso que ele está fazendo com o general Cruz. Isso é o máximo de desrespeito. Isso não diz. Não diz mais a uma questão ali e aqui. Isso diz a respeito da instituição. A todo momento ele ataca a instituição. Não é um ataque à imprensa, não é um ataque ao intelectual. É um ataque a uma instituição. Ele já fez isso com a igreja, agora está fazendo com as forças armadas. Mas acontece que as forças armadas estão sendo vítimas de um golpe, de um golpe do próprio Bolsonaro, que quer se vingar delas, parece. Parece que ele está deixando os generais serem humilhados. Parece que ele está deixando o exército ser humilhado. Como se ele estivesse querendo aí uma revanche por o fato de ter sido expulso. Eu começo a achar que tem no subconsciente do Bolsonaro um ódio que está se revelando agora. E sabe como é que isso vai terminar? Isso vai terminar com um monte de gente, um monte de gente, achando que realmente as forças armadas não valem nada. A gente passou anos pedindo para as forças armadas realizarem uma autocrítica em relação à questão da tortura. Não porque a gente queria atacá-los, mas porque a gente queria preservá-los. Eles não puderam fazer isso. Foram até onde deu. Foram até onde deu. Tá bom, tá bom. Podia fazer mais? Podia. A Comissão da Verdade queria fazer mais? Queria. Eu estou conformado? Não. Conformado eu não estou, mas eu estou aceitando essa situação. Agora vem o cara pelo outro lado, pela direita, que ao invés de fazer como nós fizemos, tentar recuperar. Não, ele quer atacar, ele quer destruir. As coisas que ele tem falado, hoje a Eliane Catanheide, tá aqui o artigo dela na Folha. A Eliane Catanheide, ela diz a seguinte coisa, que a olha só, olha só, olha só o que ele está falando do general, do ministro, ministro Santa Cruz, general ministro Santa Cruz, ele não presta, ele é um monstro de auto adoração empáfia e dono de uma mediocridade invejosa. quem que é o Olavo para falar isso desse militar? o Olavo é um fora da lei. como é que pode o general Cruz cruzar com os filhos do Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto, que são adoradores desse cara, e ele poder, como é que fica o convívio? você entra na sala do Bolsonaro, está o Bolsonaro aprovando este sujeito, está falando isso de você? como é que um militar desse se sente? como é que um cara desse, um Mourão, ele, voltam para casa e falam o que para suas esposas? que eles estão servindo a um presidente, que um dia eles mandaram embora do exército, e agora esse cara está lá humilhando, não só eles, mas toda a instituição. o Brasil precisa de uma resposta a respeito disso, gente. Ou então é impeachment. Não dá, não dá, não tem condição, não pode continuar isso. Olavo de Carvalho é um cancro que tem que ser estripado, estripado, ele tem que ser posto lá, num zoológico, as pessoas tem que jogar amendoim para ele. Não tem mais que dar palpite. Esse Eduardo Bolsonaro, esses outros filhos do Bolsonaro, a hora que trouxeram esse cancro para dentro do governo, eles destruíram tudo o que eles poderiam fazer, inclusive pela direita. Será que só eu e a Eliane estamos percebendo que essa situação vai depor contra as Forças Armadas e vai, de certo modo, enfraquecer os próprios generais perante a base? Porque a base das Forças Armadas agora começa a fazer aquilo que não podia fazer e que eu denunciei que iria acontecer, que é a politização. Começa a se dividir agora. Alguns seguem os generais, outros seguem o Olavo, porque supõe que o presidente está a favor do Olavo, e nós vamos ter uma coisa que é a subversão das tropas. Vocês estão duvidando de mim que está acontecendo isso? Então converse. Então converse com a garotada que está fazendo, que está entrando para as Forças Armadas e veja como que as coisas estão se dando, como que está dividido as opiniões, como que as pessoas estão se apaixonando por um lado ou pelo outro e deixando de lado o Brasil. Eu tenho recebido dezenas, dezenas de e-mails, de oficiais não, de pessoas que foram, de oficiais também, dizendo, Bolsonaro é um crápula, nós não podemos fazer isso, mas Bolsonaro é um crápula. Ele foi expulso do exército e ele está se vingando. Ele não tem amor por ninguém, gente. Bolsonaro não tem amor por ninguém. Ele tem apenas combate ideológico e ressentimento. É só isso. Eu não sei o que vai acontecer, gente. Eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa. Se as Forças Armadas não reagirem e não dê um basta no Olavo, Reagir significa o que, concretamente? Significa chegar na sala do presidente e falar Acabou. Acabou. Você vai pegar o telefone agora, senão nós vamos dar uns tapas na sua orelha, aqui. Você vai pegar o telefone agora e falar para esse Olavo parar. E falar para ele que ele não tem mais nada a ver com o governo. E mandar embora esses dois Olavetes que estão aqui. Se os militares não fizerem isso com o Bolsonaro e continuarem obedecendo um capitão reformado que foi expulso do exército, por não bater bem da cabeça, eles vão destruir a instituição que eles dizem que amam. E mais tarde a história vai cobrar deles, porque vai dizer que eles foram coniventes com o Bolsonaro. Que eles não souberam brecar esse cara. Eles têm que brecar esse cara. E é na base do convencimento. Não tem outra solução. É um convencimento com um tapinha na orelha. Como o próprio Bolsonaro gosta de dizer. Tem que ser firme com o bandido. Então tem que ser firme agora. Tem que ser firme. Abre uma cachaça. Senta os militares do lado dele. Abre uma cachaçinha. Toma. Vamos brindar a despedida com o Olavo. E faz o cara ligar e acabar. Não é na bolas. Ou então vamos pela via congressual. Então os militares comecem aí, né? Um trabalho junto com a oposição para tirar esse cara. Para fazer o impeachment. As pessoas não estão dando conta para o quanto um país começa a se deteriorar quando as forças armadas ficam divididas. As pessoas não estão se dando conta disso. É uma regra básica que está lá na República do Platão. As elites não podem ter partes do exército. As elites precisam estar unificadas com o exército. Quando uma parte da elite tem um exército e uma parte da elite tem outro exército, a República se esvai em guerra civil. Qual era o grande medo que os militares tinham do Brizola? Porque o Brizola tinha influência nas tropas. Qual o problema que está se dando exatamente agora, mas com sinal ideológico invertido? O Olavo, pela via do Bolsonaro, tem influência nas tropas. Daqui a pouco essa molecada que está nas forças armadas não obedece mais aos seus generais. E começa um processo de deterioração. Começa um processo de deterioração que vai muito mais longe da questão de confronto militar. Porque aí você faz uma intervenção como essa no Rio de Janeiro e sabe o que ocorre? Ocorre que os militares que vão para a rua não obedecem mais aos seus generais. começam a se envolver com o tráfico, porque eles começam a ficar autônomos. As forças armadas só funcionam dentro de hierarquias e de prestígio dos generais. Quando um general perde prestígio, acabou tudo. Você fala assim para mim, ah, mas esses generais que estão aí são aposentados. Não importa. Eles foram instrutores dos que estão lá. E eles foram instrutores do Bolsonaro. Eles têm que pôr uma hierarquia. Eles têm que dizer a seguinte coisa. nós não podemos ser ofendidos por uma pessoa e você tomar partido dela ou ficar em silêncio e no silêncio tomar partido dela. Ele foi ao jantar com o cara nos Estados Unidos, com o cara que está xingando o vice-presidente. Se é comigo, sinceramente, gente, se eu sou o vice-presidente da República, eu largo todo o decoro do cargo. Eu chego na mesa do Bolsonaro e falo, você vai fazer um pronunciamento agora em meu favor contra esse maluco. Você não vou. Ah, não vou? PAM! Morro na cara do sujeito. Porque é uma questão que chega uma hora, meu amigo, que você é homem ou não é? Aonde nós estamos? Que tipo de chapa é essa entre Bolsonaro e Mourão dessa deslealdade do presidente para convir-se? Tudo isso é briga interna? Briga interna. Mas isso tem um peso sobre nós porque está acabando com uma das instituições mais velhas que nós temos na República. E é justamente a instituição que faz o nosso trabalho de fronteira. Que faz parte da unidade nacional. Ah, não. Está tudo errado, gente. Está tudo errado. impeachment no Bolsonaro urgente. Urgente. Esse cara não vale nada. Não vale nada. Ele gospe no prato que ele comeu duas vezes. Ele se tornou alguém pelas Forças Armadas e agora ele manchou as Forças Armadas querendo soltar bomba no quartel. E agora ele está no comando da nação destruindo as Forças Armadas através desse bandido. Olavo de Carvalho é um bandido. Eu tenho vídeo dele e vocês também estão aí na internet ele pedindo emprego. Ele pedindo para ser embaixador nos Estados Unidos. E aí ele não conseguiu nada e por isso ele está fazendo essa briga. Ele quer dinheiro. E nós estamos sujeitos a este bandido. A influência desse bandido dentro do governo por conta do próprio presidente. Em qualquer lugar do mundo isso teria já dado impeachment. Não pode esperar mais. Não pode esperar mais. A oposição está errada tentando desgastar o governo. Esse desgaste do governo não é desgaste do governo, gente. Isso é desgaste das Forças Armadas. Isso não vai dar certo. Escuta o que eu estou dizendo. Isso não vai dar certo. Não deu certo em país e em lugar nenhum do mundo. Gente, repassa esse vídeo, por favor. Dá like. Se vocês quiserem colaborar com o canal não só assine o canal mas se quiser colaborar tem aí três mecanismos. tem o apoia-se tem o torne-se membro tem a conta da Fran eu quero ver se eu consigo profissionalizar mais essa situação aqui de luz de som de poder sair mas também quero ver se eu consigo profissionalizar mais a questão das informações custa caro você manter passarinho às vezes para checar uma informação às vezes é uma coisa pequena mas precisa ser checada daqui a pouco a gente volta a gente volta e aí a gente volta